Pra onde ir, se você é o meu único amigo Que me livra de todo o perigo Com você estou protegido Pra onde ir, se em você eu encontro o pão Água que dá vida ao meu coração Eis o meu lugar de habitação Eu não tenho lugar pra onde ir Eu não tenho lugar pra onde ir Pra onde irei Pois foi você o que mudou a minha vida Pra onde irei Pois só você tem a palavra Pra quem me dá vida eterna Pra onde ir, se você é o meu único amigo Que me livra de todo o perigo Com você estou protegido Pra onde ir, se em você eu encontro o pão Água que dá vida ao meu coração Eis o meu lugar de habitação Eu não tenho lugar pra onde ir Eu não tenho lugar pra onde ir Pra onde irei Pra onde irei Pois foi você o que mudou a minha vida Pra onde ir, se você é o que mudou a minha vida Pra onde ir, se você é o que mudou a minha vida Eterna Eterna Eterna